Fala, galerinha do Ondatec! Sejam todos muito bem-vindos! Professor Wellington Moura com mais uma aula de matemática para a gente tirar todas as dúvidas e a gente chegar no final do ano totalmente preparado para as nossas provas. Hoje, o nosso descritor é o descritor 9. O descritor 9, ele fala em interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Então, vem comigo nessa onda? Hoje, a nossa questão traz o seguinte, os vértices do triângulo representado no plano cartesiano ao lado são? Então, pessoal, vê só, como eu já comentei com vocês, sempre que a gente pegar uma questão, destaca qual é a pergunta da questão. O que essa questão quer? Essa questão quer aqui, os vértices do triângulo. Então, vamos nos concentrar neste triângulo. Por enquanto, o nosso foco é somente neste triângulo. Esse triângulo, observe que ele está construído em um plano cartesiano. O que é que eu tenho no plano cartesiano? Eu tenho um eixo horizontal, que também é chamado de eixo x, e eu tenho o eixo vertical, que também é chamado do eixo y. E todos os pontos que a gente vai ter neste plano, tá? Ele é identificado por um par ordenado, porque ele é chamado de par, porque são dois valores. E ordenado, porque sempre vai ter que ter uma ordem. Primeiro, a posição em relação ao eixo horizontal, que é o eixo x, e depois a posição em relação ao eixo vertical, que é o eixo y. Então, olha essa figura, o vértice A deste triângulo, tá? Estou sinalizando aqui ele, tá? Olhem qual é a posição deste ponto, que é o vértice do triângulo, em relação ao eixo x. Veja que ele está na posição menos 2. Então, a coordenada x deste ponto é menos 2. A mesma coisa a gente vai fazer em relação a y. Olhe a posição deste ponto em relação a y. Ele está na posição 5. Então, a coordenada y deste ponto é 5. Desta forma, eu posso dizer que o par ordenado do ponto A é menos 2 e 5. Ok? Entenderam agora o que eu falei? Um par, porque são dois números. E ordenado, porque sempre primeiro vem a posição no eixo x, e depois a posição no eixo y. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa agora no vértice B. O vértice B, a posição dele em relação a x é menos 3. Em relação a y é 1. Então, o par ordenado do vértice B é o menos 3 e 1. Observem, gente, que eu sempre separo os valores por vírgula, tá certo? Quando acontecer alguma situação que o número da posição já é decimal, ou seja, ele já é com vírgula, Aí você utiliza a ponte vírgula para separar o valor x do valor y, beleza? Bora ali para o nosso último vértice deste triângulo, que é o vértice C. Ó, no vértice C, ele está localizado na posição 3 em relação a x, e está posicionado na posição 4 em relação a y. Então, o par ordenado do ponto C é 3 e 4. Ó, já localizamos tudo. Já temos todas as informações que eu preciso para resolver a questão. Bora agora analisar as alternativas. Eu preciso encontrar uma alternativa que eu encontre isso daí. Letra A. O ponto A está dizendo que é 5 e menos 2. Ele inverteu quem era x e quem era y. Então, está errado. Letra B. 2 e menos 5. Ele mudou quem era positivo, ele botou negativo. Então, também está errado. Letra C. Menos 2 e 5 para o vértice A. Ok. Olha o ponto B. Menos 3 e 1. Está perfeito. Olha o vértice C. 3 e 4. Perfeitamente, a nossa resposta correta é a letra C. Então, galera, esse é um tipo de questão muito tranquila. Esse descritor é um descritor que não exige que você realize cálculo. É um descritor que você vai precisar apenas observar. Nós vamos ver aqui no decorrer das nossas aulas que a gente vai ter alguns conteúdos que a gente não precisa fazer cálculo nenhum para resolver ele. A gente só vai precisar analisar a imagem, interpretar as informações que estão nela e assim encontrar a resposta. Ok, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Foi.